Estou aqui para realizar o segundo campeonato de street basquete Tororomba. Já tivemos ontem baleada, tivemos também o tradicional torneio de futebol de campo e hoje, pela segunda vez, o torneio de basquete, onde a maioria são os alunos do Colégio Piedade. E está aqui novamente colaborando com a gente o Guilherme, também conhecido como Biquinho, que apitou e organizou o ano passado e hoje vai organizar. Então hoje é o segundo, sol para variar de novo, muito quente. E aí Biquinho, como é que estão os preparativos para esse nosso segundo campeonato? Bom, eu espero que apareça muito mais gente do que apareceu no ano passado, porque sendo o segundo, ele já está mais bem divulgado, o sol está muito quente, a gente vai tentar começar o mais cedo possível, a gente vai fazer isso com um tempo de 10 minutos, o segundo tempo de 10 minutos e vão ser partidas de 3 contra 3. Aí nós vamos tirar as chaves e no final a gente cruza as duas chaves tirando o campeão. Certo. E hoje também a gente vai ter, de fundo musical, a trilha sonora aí com o nosso DJ Ribeiro. Também teremos apresentação de dança, Rebolation e Hip Hop, que me disseram que vai ter apresentação de dança. Então, bastante atividade. E com premiação, troféu, medalha, primeiro e segundo lugar, estamos ainda tentando aí uma rodada de pizza lá no Lebaron ou no Cantinho Caipira. Caso não consiga nenhum desses dois, o próprio hotel vai promover um day use com almoço aí para os campeões. Então aguardem sequências aí para o nosso campeonato. Valeu. Não, não, não. E aí 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 Foi bem disputado o campeonato, calor violento, né? Uma equipe que estava prevista chegar no horário, chegou no final, quer dizer, não vai participar. Outros que ficaram de participar logo no começo, pareceram de última hora também. Mas o mérito, a gente não pode deixar de destacar, que foi dessa dupla aqui que venceu. Não tem uma estatura muito alta, mas conseguiu vencer e jogando muito bem. Então, parabéns aqui para vocês, o troféu dos dois e medalha de ouro aqui para vocês. E vocês gostariam de mandar um salve para alguém? Um salve para Biquinho aí, o mestre. Biquinho é a piedade. É isso aí. Então, agora para finalizar, vamos lá. Antônio, vai, Antônio Nunes. Os O, que vão mandar a medalha de prata. Houve um desentendimento entre a dupla, mas conseguiram ganhar. E foi muito mérito aí. Manda um salve para quem? Um salve aí para toda a galera flamenguista, que hoje é líder, viu? É isso aí, você? Eu quero mandar um salve para... É o Zane, né? Qual é o nome daquele cara? Zina, Zina. Quero mandar um salve aí para a galera do basquete. Do Ronaldo. Valeu. Até mais.